Ações individuais versus SP500. Porquê? Está aqui o Tiago Vá a perguntar. Eu gosto de investir em empresas individuais. Porquê que eu não gosto de investir em ETFs? Com exceção do ETF das 300 empresas de maior capitalização na China e do ETF de empresas de energias renováveis, que eu já expliquei porquê que prefiro investir aí nos ETFs. Eu não quero investir no SP500. Porquê? Porque o SP500 contém uma série de empresas onde eu nunca investiria individualmente. Está bem? Contém lá uma série de empresas que não têm faturação e lucro crescente nos últimos 4 a 5 anos, que não libertam fluxo de caixa nos últimos 4 a 5 anos, que não estão abaixo do valor intenso e, portanto, eu nunca pegaria naquelas empresas individualmente. Portanto, não quero ter um conjunto, ou seja, um ETF, um conjunto de empresas que goste de 2, 3, 4, 5 destas e depois não goste das outras 490. Não! Então identifique aquelas onde eu quero investir. Mas isso é a minha opinião e é a minha estratégia de investimento e é o meu perfil de investidor. O Ramit Sethi do livro I Will Teach You To Be Rich é muito mais fã de investir passivamente nos ETFs. Eu gosto mais de investir em ações de empresas individualmente.